Música Visto? Visto, primeiro jogo do campeonato contra ouvintes em casa, já foi nosso adversário o ano passado, o que é que espera deste jogo? Primeiro tudo é focalizar a atenção naquilo que nós poderíamos fazer e naquilo que somos capazes de fazer, naquilo que são os objetivos para este primeiro jogo, passa logicamente pela vitória, e sendo o primeiro jogo do campeonato passa pela sensação e pela vontade de querer entrar no campeonato já com uma vitória logo no primeiro jogo. Para além do objetivo quantitativo, também temos o objetivo politativo, que é conseguir acrescentar capacidade e qualidade de jogo, não só em termos técnico e tratados, mas também em termos de compreensão do jogo, em termos de vontade, de querer, de agressividade, e é isso que queremos tentar fazer logo neste primeiro jogo, dando continuidade a que tem sido feito ao longo desta fase preparatória, e também dando continuidade a que os jogadores já tiveram com nós o ano passado, dar continuidade a que fizemos na época passada e com aqueles jogadores que foram iniciados, tentar como que se aproximem o mais rapidamente possível a nossa fórmula de jogar e aquilo que é a nossa identidade do jogo. Em relação à equipa passada, não conhecemos especificamente este grupo dos jogadores do Abintes, mas geralmente as equipas do Abintes, desde a formação até a equipa sénior, são equipas com muita ambição, com muita vontade, com muita acessibilidade, por isso se espera um jogo com muita luta, muita disputa e um jogo muito competitivo. Nesse caso, preferemos chutar muito fortes na missão, no querer, principalmente nos jogadores individuais, e para além, como já referi, para além de querer acrescentar a qualidade dos momentos mais técnicos, mas também mais ter que acrescentar alguma motivação extra e alguma vontade de querer com mais determinação e com mais agressividade para tentar combater a que são as armas principais do adversário do domingo. Sendo início de campeonato, já tem definido algum objetivo para esse mesmo campeonato? Sim, o objetivo que nós definimos dentro do grupo passa por um objetivo a curto prazo, que é a luta sempre pelos três pontos. No próximo jogo não traçamos para já algum objetivo a longo prazo, em termos de classificação. Nesta fase inicial traçamos sim o objetivo de lutar pelo próximo jogo, lutar pela vitória com os três pontos, independentemente do adversário e independentemente do campo. Iremos sempre trabalhar para ganhar o jogo e ficar com os três pontos. Obrigado. 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 Obrigado.